Zezinho Borracheiro, irmão do Júnior Zígio, da Paraíba, cidade de Araruna. Vou trancar isso aqui pra você e todo o pessoal da Paraíba. Então, vamos lá. Trancar isso é mais difícil pra vocês, tá? Trancar isso é mais difícil pra você. Trancar isso é mais difícil pra você. Trancar isso é mais difícil pra você. Trancar isso é mais difícil pra você e todo o pessoal de Araruna, na Paraíba. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza?